Música Música Chorando se foi, tem um dia só me foi chorar Chorando se foi, tem um dia só me foi chorar Chorando estará, vou lembrar de amor E um dia não soube cuidar Chorando estará, vou lembrar de amor E um dia não soube cuidar A arrepentação vai estar com ele a um pouco A arrepentação vai estar pra cima a um pouco Dança só me dá, faltarei no olhar O amor faz perder encontrar Lomão que estarei, vou lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A arrepentação vai estar com ele a um pouco A arrepentação vai estar com ele a um pouco A arrepentação vai estar pra cima a um pouco Chorando estará, vou lembrar de amor E um dia não soube cuidar Canção rígida, melodia de amor O momento que fica no ar A arrepentação vai estar com ele a um pouco Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Papiri papiri, papiri papiri, papiri Haidayan Haidayan Haiidayan Caidayan Caidagan Saan saia Oung hinan Takakaome Haidayan Bahiy ex at Plan Ago takpapagatani Kinu uma Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com glória. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.